A aldeia de Bendada, no Sabugal, apresentou uma vez mais a iniciativa à música na Serra. O evento promoveu atividades culturais como música, uma peça de teatro, a exposição de produtos regionais e ainda uma caminhada pela Serra com mini-concertos ao longo do percurso. Este evento resulta da conjugação de algumas situações, de algumas oportunidades que a Bendada tem. A oportunidade de ter a única banda filarmónica do Concentro de Sabugal, a sociedade filarmónica vendadense. A oportunidade de ter um património geológico, esta região, a zona oeste do Sabugal, ter um património geológico da excelência. E depois também a vontade de alguns naturais, de algumas pessoas da Bendada, que sentiram que era possível conjugar patrimónios, património musical, património geológico e, portanto, juntar as pessoas num convívio e numa mostra e numa promoção desta aldeia. Nós temos aqui todos os ingredientes apropriados para promover esta aldeia e esta região. Ou seja, temos produtos locais, temos aquilo que se sabe fazer de bom e que as pessoas disponibilizam a produzir em termos gastronómicos. Temos também o património natural e temos o património cultural desta aldeia. Tudo junto dá este mix que esta gente consegue colocar na Bendada este dia. As edições têm vindo sempre a crescer, desde a primeira edição esta vai ser a terceira, têm vindo sempre a crescer e é mais um passo para consolidarmos esta marca que nós queremos cada vez mais forte, que é a Bendada Aldeia Cultural. As pessoas ao virem ver a música aproveitam sempre para comprar algum produto da terra e fazer a sua divulgação. É um evento que é para continuar a ser feito futuramente. Na sua terceira edição, o evento contou também com a realização do mercado da terra, onde foram expostos alguns dos produtos da região, com vista a promover o comércio local. A zetona tradicional e o licor também tradicional. Quais são os produtos que normalmente são mais procurados aqui no seu exposito? Pano e zetona e bebidas. Neste mercado é a primeira vez. Isto aqui, no fundo, é uma desteração. Para uma aldeia pequena não se pode esperar para muita gente, mas tem a vida de são das pessoas. Tudo dá jeito para amenizar aqui a região. A gente faz o que pode. É o segundo ano consecutivo que participo. Acho que é uma forma das pessoas não estarem tanto tempo em casa a pensar e devem utilizar as suas capacidades para transformar aquilo que puderam. Por quem já acompanha a iniciativa há alguns anos, não há dúvida que o encontro cumpre o objetivo de dinamizar e promover a cultura regional. Todos os anos participo. É um evento bastante divulgado e que promove a nossa região e a nossa terra a bendada. O primeiro ano teve uma grande aderência. No segundo ano, infelizmente, o tempo não ajudou, mas também participou muita gente. E este ano esperemos que venha mais gente ainda do que os outros anos anteriores. A bendada é uma aldeia pequena no Conselho do Sabogal, mas que estes eventos divulgam muito o nome da bendada, assim como outros que já fizemos cá e vamos fazer. E é importante continuarmos a fazer iniciativas como esta. A iniciativa é organizada através de uma colaboração da Junta de Freguesia de Bendada com a Câmara Municipal do Sabogal, a Sociedade Filarmónica Bendalense e a Associação Empresarial do Município.